Estamos agora com Carlos Martins, presidente da Companhia de Transportes de Salvador, que tem papel estratégico na mobilidade urbana na capital. Presidente, qual a importância e quais os avanços já anunciados para a mobilidade urbana aqui na capital? Na realidade, o governo Jacques Wagner tem pensado muito fortemente na mobilidade urbana. E nesse fundamental, a CTS tem um papel estratégico, principalmente para as comunidades mais carentes. Nós vamos trabalhar muito fortemente para revitalizar o trem do subúrbio, estender o trem até as cidades da região metropolitana, dando uma outra conotação de mobilidade. E, ao mesmo tempo, vamos fazer todos os esforços para que o metrô da nossa cidade, de Salvador, possa estar funcionando para a Copa do Mundo em 2014. Qual a representatividade deste evento para o governo? Olha, esse é um evento muito importante, porque a gente consegue ouvir a comunidade, ouvir a sociedade para um evento tão importante, para um assunto tão importante que é a mobilidade urbana. Então, ouvir a comunidade, os seus anseios, as suas propostas, é um papel fundamental no governo democrático e que a gente está disposto a ouvir, participar e discutir com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto